Música Olá, tudo bem? Está começando Ouro Filho em Campo e a gente já fala sobre controle de coxidiosa em bovinos, a famosa diarreia negra. A Agropecuária SF faz ciclo completo. Toda a produção é rastreada no CISBOV e os animais atendem às exigências para exportação para a Europa. Isso é resultado de um manejo bem feito em todas as fases. Na cria, um dos desafios é o controle da coxidiose, conhecida como diarreia negra. A forma mais fácil e comum de identificá-la é através do sintoma clínico, que é o curso negro, a diarreia negra. E a gente precisa tomar cuidado com os bezerros que não estão apresentando esse sintoma. As coxidioses podem causar a morte dos animais. Aqui na Agropecuária SF, que fica em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, algumas medidas foram tomadas tanto no manejo, quanto no controle sanitário para reduzir os casos da doença. Com relação ao manejo, foram modificadas a maternidade tradicional para uma maternidade nos pastos. Cada lote para e desmama no pasto que vai ficar. E com relação ao manejo sanitário, ao uso do isococx na maternidade e no tratamento, no caso de alguma diarreia nos bezerros. O isococx é um anticoxidiano, a base de toltrazuril 5%. É o melhor produto hoje para o controle de coxidioses, tanto no tratamento quanto na prevenção. O cuidado na fase de cria e recria contribui para o bom desenvolvimento na fase de engorda. A fazenda produz animais precoces e superprecoces, que estão sendo abatidos entre 14 e 24 meses, com média de 17 a 19 arrobas. Para conseguir esse resultado, a vermifugação também é importante. Nós utilizamos o Master na campanha de desmama, como é um período maior de meses e ele dá uma segurança maior de dias. Então, ele é utilizado o Master nessa campanha de vermifugação nossa. Para a Orofino, é uma honra oferecer soluções que contribuem para a qualidade do rebanho da fazenda. A Agropecuária SF é um grande parceiro da Orofino há bastante tempo. Junto com o Dr. Christopher, nós levamos vários produtos, a gente consegue melhorar o manejo com a utilização de alguns produtos. E assim, trazer uma produtividade mais alta para o grupo. Ajustando algum manejo, colocando algum produto que é o que ele precisa para aquele momento. Muito contente com a parceria. Toda a equipe técnica, quando solicitada ou mensalmente, eles vêm fazer o acompanhamento. E os produtos vêm ajudando a gente em mortalidade, no caso do isococcix. E no caso das verminosas, o Master vem melhorando nossos índices produtivos. Agora temos a participação do time de atendimento ao cliente, compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Oi, Ju! Oi, pessoal que está assistindo do Orofino em Campo. Vou até aqui para compartilhar uma outra dúvida que chegou sobre o hidrato e freche. O cliente quer saber qual a recomendação de fornecimento. Então, para quem não lembra, o hidrato e freche é nosso hidratante energético indicado para vacas recém-paridas. Então, a nossa sugestão de uso é a primeira dose logo após o parto, a segunda dose 24 horas após o parto e a terceira dose 3 dias após o parto. Ou a critério do médico veterinário. E tem muito produtor, muito parceiro do Orofino que usa e recomenda as nossas soluções. Eu sou Rafael Camargo, zootecnista da empresa Sincro Acessoria Pecuária. Sediada na cidade de São Luís de Montes Belos, Goiás. Eu uso os protocolos Orofino, as propriedades que a gente dá assistência na parte de reprodução e recomendo a linha de saúde animal nas fazendas que trabalham. Orofino, saúde animal, produtos de confiança. Eu uso e recomendo. Pausa rapidinha no programa. No próximo bloco, a gente continua falando sobre inseminação artificial em tempo fixo. Fica aí que eu te espero aqui. Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em Maxican 2% da Orofino. Além de ser o anti-inflamatório à base de Miloxican pioneiro do Brasil, Maxican 2% tem testes registrados no mapa, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. Maxican 2% também pode ser utilizado a longo prazo. Ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e anti-exudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere. Tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. Maxican 2%, só quem coloca a eficácia à prova pode garantir proteção ao rebanho. Orofino em Campo está de volta. Vamos então ao Goiás visitar uma propriedade que investe na IATF. A Fazenda Recanto do Guerreiro trabalha com produção de leite em Jatai, Goiás. Os animais da raça girolando produzem em média 30 litros de leite por dia. Pensando em melhorar o conforto e também aumentar a produtividade, a Fazenda Recanto do Guerreiro tirou os animais do pasto e trouxe para o composto barne. Hoje a ocupação está em 50% da capacidade total, que é para 380 vacas. O objetivo é chegar em 100% de animais da raça holandesa aqui no composto barne. E para fazer isso, eles estão investindo na inseminação artificial em tempo fixo. Com a IATF conseguimos melhorar a qualidade, aumentar o número de vacas prenhas, porque a gente tem um rebanho girolando e compramos muito gado, e que precisamos de emprenhar, porque nosso DEL está alto e com a IATF melhora muito. O responsável pelo manejo é o Antenor, veterinário da cooperativa Comigo, que é parceira da Ouro Fino. A Comigo em si, através dos técnicos, ela vem orientando o pessoal, tanto na parte reprodutiva, nutricional, tanto gado de leite, corte, clínica e cirurgia. O protocolo é feito com a linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje foi dia de fazer diagnóstico de gestação e foi difícil achar vaca vazia para protocolar. Um ótimo sinal para a fazenda, que já colhe excelentes resultados. Essa propriedade específica, a gente tem trabalhado na parte de reprodução, atingindo, para a época e para o tipo de rebanho, excelentes índices, ao meu ver, conseguindo uma média ao longo desse trabalho que a gente está fazendo aqui de 40%, juntamente com a IATF, usando os protocolos da 100% Ouro Fino. Nós temos todos os hormônios necessários para a realização da IATF. Um dos grandes diferenciais que nós temos na linha é o nosso implante. O nosso implante, a gente direciona o primeiro e o segundo uso para vacas, e o terceiro uso para nuvilhas. Uma coisa que se ressaltar é que o implante, o nosso sincrogeste, é um implante que tem menos taxa de queda dentre os demais concorrentes. Sem falar que nós temos também a possibilidade de utilizar o GNH, o sincroforte, no dia da inseminação, para a gente estar promovendo um incremento nas taxas de preenheios também. Os bons resultados na fazenda Recanto do Guerreiro são alcançados não apenas pela qualidade da linha de reprodução, mas também pela parceria entre a Comigo e a Ouro Fino. Eu acredito que se não fosse assistência prestada pelo Ouro Fino, junto conosco no campo, a gente não conseguiria atingir esses resultados. É uma parceria onde nós entramos com todo o suporte técnico de conhecimento em questão de treinamentos para os funcionários da fazenda e o suporte técnico também para os veterinários. Feliz fica o seu Luiz, pois o balde está cada vez mais cheio. Nossa parceria é a longo prazo, eles já tem muito tempo com nossos parceiros e muito satisfatório. Então os protocolos estão nos trazendo grandes resultados. Ainda em Goiás, a gente visitou uma outra propriedade que faz o correto controle da diarreia. As diarreias são consideradas uma das doenças que mais impactam no desenvolvimento de bezerros. Os sintomas clínicos são evidentes, o aspecto das fezes muda totalmente. Isso aí traz muitos prejuízos para o desempenho desses animais, tanto em crescimento quanto ganho de peso. A fazenda Inhumas, em Quirinópolis, Goiás, trabalha com o ciclo completo da raça Nelore. A ronda é feita com frequência para identificar o quanto antes a presença de diarreia. É grande o problema aqui. Nós temos problemas nas várias fazendas, nas outras fazendas também, problemas com diarreia, mas com os tratamentos, com a parceria da Orofino, nós estamos resolvendo esse problema. A Orofino Saúde Animal tem um protocolo de tratamento completo para a diarreia. De entrada, principalmente, é utilizado três produtos, que é o corta-curso, que é o antibiótico, o desflam, que é um anti-inflamatório e um antipirético também, e junto com o repositor de flora, que é o Biobac. E para agregar isso aí, a gente tem o Forte Mil, que ele é utilizado quando há desidratação do animal. As soluções e a assistência técnica da Orofino a campo têm ajudado a minimizar os impactos da doença. A gente já é cliente, eu já estou há dez anos na empresa, a gente já é cliente de oito a nove anos, a gente já é cliente da Orofino. E sempre quando eu tinha dúvida, eu ainda não tinha conhecido o Vinícius, eu ligava no 0800 da empresa, tirava alguma dúvida com os técnicos lá, e sempre me ajudaram aqui. O João Batista, ele é um cara que é muito técnico, ele observa bem os sintomas clínicos dos animais, qualquer dúvida que ele tem, ele entra em contato com a gente, e assim, para a gente a fazenda é muito importante. Agora a gente tem a participação da Bruna Gomes, médica veterinária que atua no Departamento Técnico da Orofino, e ela vai falar sobre protocolos com o Hidrate Fresh. Oi pessoal, eu sou a Bruna Gomes do Departamento Técnico, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre desidratação em bezerros, que é uma condição muito comum da gente observar nos quadros de diarreia, né, que nessa fase neonatal, ela pode até levar ao óbito desse animal. É importante então que a gente saiba fazer o diagnóstico preciso, e que a gente aja da forma mais rápida possível. A solução Orofino que a gente indica é o hidratante energético Hidrate Up. O Hidrate Up, ele é um hidratante de fácil diluição, ele é efervescente, tem aroma de coco e pode ser ofertado aí para o seu animal, tanto no balde quanto na mamadeira, né. Ele vem em sachês de 100 gramas, então a gente usa 100 gramas diluídos em 2 litros de água, e a gente oferta duas vezes ao dia, ok? Esse hidratante, ele tem aí alguns ingredientes como o bicarbonato de sódio, que vai controlar o desequilíbrio ácido-base, que é comum nessa fase, então o organismo do animal fica um pouco mais ácido, e ele vai também trazer a betaina, que é um aminoácido metilado, que vai interferir aí com os processos imunes, com as várias rotas metabólicas do organismo do animal, e a glicose. Então, essa reposição de energia e de sais é muito importante para o bezerro. Qualquer dúvida, entre em contato com o time da Orofino, que vai te ajudar da melhor forma, te ajudar num cronograma de tratamento, para a melhor opção do seu bezerro nessa fase. Essa edição termina aqui, muito obrigada pela sua companhia, amanhã tem mais, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza